No Ministério da Ciência e Tecnologia, seja no Ministério das Comunicações, no Ministério do Planejamento, que foi falado, no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, na Casa Civil, no Ministério da Defesa, todos eles têm programas que visam ou construir uma internet mais segura, ou construir uma internet mais eficiente, ou possibilitar o aumento dos serviços oferecidos aos cidadãos brasileiros através da internet. Então, são vários programas e várias ações que visam justamente ampliar o alcance, a utilidade e a pedencação da internet no país. Ao pensar um pouco sobre essa conferência, o fórum na internet, eu fico, eu tendo a achar que, na verdade, nós estamos falando algo muito maior do que a internet. Nós estamos falando algo que, talvez a palavra mais adequada seja o ciberespaço. Nós estamos falando algo que transcende a uma questão tecnológica e que essa conferência aqui tem um objetivo muito importante. que é discutir aspectos da construção do ciberespaço brasileiro. Onde neles estão aspectos como os direitos humanos, o direito e a liberdade de expressão, o respeito à privacidade, o acesso universal. Todos esses vários aspectos, na verdade, compõem isso que nós estamos falando, o ciberespaço brasileiro.